Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Aqui é o Jéssico Bifo das Planta. Desejo para você uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia. Que sua vida seja feliz diante de Deus. Hoje eu vim fazer mais um vídeo, mostrar para você como você pode plantar a semente, rabo de raposa germinada, germinada, em copinho descartado. Ou você corta com a tesoura a ponta, a pontinha, daqui, ou você fura com a chave de fenda quente, um arame, né? Do jeito que você melhora. Eu achei legal com a tesoura. Então, para você fazer o plantio da rabo de raposa em copinho, você tem que primeiro furar, furar, por causa de não quebrar o olho. Aí você vai colocar ela em pé, assim, do jeito que está aqui, certo? Aí nós vamos fazer outros procedimentos. Aqui, furou, pode ser um pedaço de pau, alguma coisa assim, não tem importância nenhuma. Aqui está, está vendo? Esse aqui você colocou ele aqui dentro, colocou aqui dentro, só tocou, pronto. Aqui já é o suficiente para ela dar continuação o enraizamento. Aqui você faz a mesma coisa. Outro colocou aqui, pegou a germinada, jogou aqui dentro. Olha que legal que fica, tá vendo? Eu posso até tirar, porque não quebrou, tá vendo? Então, esse que é o procedimento que você pode fazer para plantar a sua rabo de raposa já germinada. Tanto em saco grande, como também em copinho. Eu estou colocando aqui, porque eu não tenho, assim, um espaço agora para poder eu fazer o serviço, né? Que é já colocar diretamente em saco maior. Eu não tenho terras e eu não tenho espaço agora mais. Então, eu estou fazendo isso aqui, que é para facilitar, né? Para ela não aprofundar mais a raiz em outro espaço. Então, a melhor forma de você fazer é nesse procedimento aqui, tá? Aí você me pergunta, Gesso, e como é que faz para germinar a semente? Aí você vai ver no demais vídeo, aí você vai ver como que é feito, né? O procedimento, né? Para você poder deixar a sua rabo de raposa toda germinadinha, certo? Então, primeiro, né? Você vai, ó, furou aqui. Colocou a mesma aqui. E ela vai ficar maravilhosa, certo? Aí você pode fazer conforme a gente tem o canapete. Furou. Furou aqui. Pegou a semente e coloca aqui dentro de um copinho, certo? O copinho já se encontra furado, tá? Conforme eu mostrei para você. Essa aqui. A rabo de raposa é uma palmeira muito bacana, tá? Tem um comércio muito grande, né? Aqui, tá? Não quebrou. Tá aqui dentro. Tem que colocar com cuidado, senão você quebra as primeiras raízes dela. Esse aqui é o meu procedimento. Você vai fazer. Colocou aqui. Ó. Tem que estar sempre monitorando. Para que as raízes não prolonguem mais. Porque se você prolongar mais a raiz, aí você vai ter que colocar em uma vasilha bem maior, certo? Porque o copo já é pequeno aqui para ela, mas aqui é só para elas desenvolver mais aqui dentro do copinho. Porque depois ela vai enrolar as suas raízes no fundo do copo e é o tempo que você consegue colocar ela em local maior, tá certo? Então, assim, para poder você colocar elas para germinar, você pode colocar areia de construção fina, certo? Misturada com substrato, misturada com substrato, o esterco de animais, principalmente de gado, né? Misture bem areia junto com o esterco de gado, tá? Ou areia pura. Não é um problema nenhum. Areia de construção pura também dá para fazer a germinação. Mantenha o local sempre assombrado, com sombras e úmido. O local tem que estar úmido, que é a cimenteira. Ela tem que estar úmida, que é para poder dar com que a germinação da palmeira germina. Então, eu já mostrei para você. Você vai repetir outra vez, fura, pedaço de pau, um chão de fenda, né? A semente germinada, essa daqui, você vai colocar aqui, só colocar. Não precisa você encarcar para não quebrar a raiz, né? Senão você vai quebrar a raiz da mesma, tá certo? Furou, certo? Você furou já, né? Pegou a raiz, colocou no tempo, você coloca no copinho, faz o mesmo procedimento. Furou. É uma técnica simples, mas até você descobrir a técnica, você arde muito a sua cabeça. Como fazer para germinar, né? Então, agora você já sabe que as sementes da raiva de raposa, você tem que plantá-la toda de cabeça para baixo. Primeiramente, fazer a cimenteira, certo? Faz a cimenteira com a ajuda de Deus, com a sua saúde, com a sua conta de vontade e o seu dom que Deus deu. Então, você vai conseguir fazer muita coisa melhor ainda, tá? Então, são coisas simples e com certeza, você como uma pessoa dedicada, uma pessoa inteligente, você vai conseguir fazer. Isso aqui é melhor do que eu ainda. Bem melhor do que eu, tá? Então, tá aqui. Eu fiz uma mão no mês passado e a mesma ela não brotou, porque eu também não sabia. Depois eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e aí que eu consegui fazer a forma correta de germinação, certo? Você vai ver que já está bastante longa, então nós vamos ter que fazer um furo maior, certo? Aí nós vamos colocar ela bem devagarzinho. Vamos colocar com bastante delicadeza. Aqui, já aquizinho, certo? É isso que eu falo. Porque ela começar a ficar grande, as raízes, tem que colocar em corpos maiores, tá? Em corpos maiores, tá vendo? Então, essa aqui já tem uma quantidade muito bacana de sementes germinadas, tá? Então, você não pode errar, ó. Colocou aqui. Você não vai perder mais a sua semente. Então, você vai ver bastante pés de palmeirinhas de água de raposa germinada. Aqui, tá vendo? Já com folhagem e tudo. Então, isso nós vamos acompanhar passo a passo, né? Mostrar pra você que o serviço sai com de grande qualidade, certo? Tá vendo? Furou. Colocou. Fura novamente aqui. Tá vendo? Furou. Você furou. Furou tudinho aqui. Aqui também. Vou furar tudo aqui que é pra poder dar tempo. O vídeo não durar muito tempo aqui. Então, vocês aprenderam? Meus amigos e as minhas amigas. Vocês aprenderam como vocês fazerem as suas mudas. Não é difícil. Tá? Não é difícil. Ó. Colocou aqui. Já furei. Já furei. Ó. Furei já. Coloquei. Já tá furado. Tá? Ó. Colocamos aqui. Furei já. Coloquei a cabeça para baixo. Essa aqui é a mesma coisa. Ó. Colocar aqui, ó. Vendo? Vendo aqui de novo. Ó. Fica muito legal. Certo, gente? Pronto aí. Mostrando pra vocês. Como fazer muda de palmeira, rabo de raposa e corpinho descartável. Uma técnica infalível. Um forte abraço. Fica com Deus. E que Deus abençoe você grandiosamente. Forte abraço.